Assistindo seu time do sofá? Max é viajar pra vibrar com seu time no estádio. Ouvindo sua banda favorita no quarto? Max é curtir o show ali, no meio da galera. Feriado em casa? Max é se conectar com a família em um lugar inesquecível. Max é viajar mais sempre que quiser. Max Lilias Preciso